Essa entrega no Estado Federal da Lagoa para materializar o apoio do governo federal, a determinação que eu recebi da presidenta Dilma e do ministro Marcelo Castro, de auxiliar a rede estadual nesse momento que enfrenta dificuldades. Nós estaremos entregando ao governador, ao secretário estadual de saúde e toda a rede estadual, cerca de 300 mil itens de materiais de consumo que vão desde luvas cirúrgicas, agulhas, até próteses ortopédicas, enfim, materiais variados, que somarão ao longo desse tema, em torno de 20 milhões de reais em materiais. Essa é a primeira entrega formal que a gente está fazendo, tem um caminhão aqui, esse material será direcionado para o Hospital Getúlio Vargas, e nós vamos estar entregando materiais durante essa semana toda. O Instituto Nacional do Câncer já entregou dietas enterais para os pacientes de vários hospitais aqui da rede estadual, e é uma forma de materializar, de dar uma concretude a esse auxílio, que além de financeiro, é um auxílio técnico e material que a presidente faz questão e que nós estejamos aqui presentes nesse momento, solidários com o povo carioca, solidários com o governo estadual, e nos colocando à disposição, inclusive, para auxiliar tecnicamente também na reorganização, na reestruturação da rede e fazer tudo o possível para atender melhor a população do Rio. Montamos esse gabinete de crise, instalamos ontem, tivemos a primeira reunião no gabinete do governador ontem à noite, teremos uma reunião logo a seguir, a partir dessa cerimônia, desse momento, para organizar como vai funcionar isso no dia a dia. Teremos reuniões com os diretores dos hospitais, orientar a regulação da distribuição dos pacientes, já foram transferidos nesses poucos dias 25 pacientes entre os hospitais estaduais e federais, a gente espera ampliar esse volume de pacientes, inclusive, a gente vai divulgar depois esses números diariamente, enfim, porque é preciso que se entenda que a regularização de uma rede hostalar com a complexidade da rede do Estado, ela não acontece da noite para o dia. Nós temos que ir à frente disso, a Secretaria Estadual, e por isso é importante a comunicação com a imprensa e a transparência no trato com as informações e com os dados. Vamos apontar aqui, governador, as dificuldades que tem pontuais em hospitais, o que já se conseguiu avançar, o que está sendo regularizado e como está funcionando. Essa é a ideia, o gabinete de crise é para isso, estruturando aí as três esferas de governo, governo federal, governo estadual e municipal, irmanados no mesmo esforço que é de proteger, cuidar e atender melhor e acolher as pessoas, a população do Rio que merece esse cuidado do governo do Estado, do governo municipal e do governo federal. Esse é o compromisso que a gente tem. Nós estamos trabalhando com uma central de regulação em que pacientes que já estejam internados dentro dos hospitais estaduais e que haja alguma dificuldade ou que tenha alguma restrição para fazer um determinado procedimento cirúrgico, por exemplo, a gente pode receber esse paciente, realizar o procedimento, fazer os cuidados dos primeiros dois, três dias e devolver para a recuperação dentro dos hospitais estaduais. Quer dizer, não vai haver necessidade nesse momento de ampliação de leitos, nós temos 1.500 leitos na rede federal, que somados ao esforço do Estado e do município, eu acredito que a gente vai normalizar a situação ao longo dos próximos dias. É importante frisar, a normalização vai ocorrer gradativamente e nós manteremos a imprensa, a população inteira absolutamente informada sobre cada passo que o gabinete de crise for tomar, que o governo estadual, que o governo municipal e que o governo federal vão estar dando nesses próximos dias. Então, é importante, vocês são partícipes desse processo, vão nos ajudar, inclusive, a verificar essa situação e teremos um diagnóstico muito em breve de toda a situação. Esse material que a gente está entregando aqui, nesse momento, será direcionado para o Hospital Getúlio Vargas, onde há uma falta aguda de materiais de consumo, então, esses vão nos colocar no caminhão e vai direto para lá e a gente espera, com isso, retomar a condição de atendimento lá naquele hospital. Onde estão os dois mais da rede estadual, onde estão todos esses equipamentos? Hoje, Getúlio Vargas, o presidente? Vamos lá. Nós vamos centralizar no Getúlio Vargas, mas dali também vai sair para o Alberto Torres e para o Saracuruna, que são duas unidades que tiveram problemas, que estão com problemas. Eu quero aqui reiterar mais uma vez o nosso agradecimento, nós estamos diretos com o secretário de Atenção Básica e Saúde, aqui o Beltrame, a mano do governo federal, Felipe Peixoto e o doutor Luiz Antônio aqui, que vai fazer essa gestão desse gabinete de crise nos primeiros dias de janeiro, mas já está entrando e também representando o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, nós vamos dar toda a atenção, ontem a gente começou a pagar, é claro que os recursos, eles não entram imediatamente na conta das pessoas, mas já está começando hoje as OS a pagarem os enfermeiros, os médicos, a gente espera durante esse final de semana e a partir da próxima segunda-feira, normalizar todos esses pagamentos, tudo que, claro que não é o ideal, mas o mínimo que nos pediram para a rede funcionar, nós conseguimos ir além do que nos pediram, o esforço que nós fizemos, colocamos quase o dobro de recursos do que tinha sido pedido, ainda longe do ideal, ainda longe do ideal, mas nós conseguimos colocar o dobro do que nos foi pedido, ainda está longe do ideal, mas eu acredito que a gente vai normalizar, eu ontem tive mais sinalizações à noite de empresas e do Tesouro Nacional, que a gente pode ter mais recolhimentos de recursos entrando no Caixa do Estado na segunda-feira, então, tudo que entrar, eu vou destinar para pagamento da saúde, para normalizar, para nós entrarmos janeiro, o ano de 16, com tranquilidade, atender a nossa população, mas fazer também, e eu quero participar pessoalmente, pedir a presidenta Dilma ontem, que a gente sente nos primeiros 10 dias, com o Beltrame, com o ministro Marcelo, com o prefeito Eduardo Paes, com os prefeito da região metropolitana, vendo a competência de cada um, o Estado não vai fugir da sua responsabilidade, mas o Estado vai se dedicar especialmente à média e à alta complexidade, que são as obrigações do Estado, então eu quero definir muito isso em 16, logo nos primeiros 15 dias de janeiro, a gente saber o que cada um tem que fazer, botar essa rede federal aqui, que a presidenta Dilma também está muito empenhada, junto com o Beltrame, com o ministro Marcelo, para se falar cada vez mais com a nossa central de regulação, é uma rede importantíssima, uma rede de excelência, aqui nós estamos num hospital de excelência, eu agradeço a direção do hospital por estar nos recebendo aqui, nos auxiliando nesse momento aqui, é um hospital de excelência, Então eu agradeço muito essa solidariedade, o Estado precisa de ajuda, nós estamos vendo aí os dados da arrecadação federal do mês de novembro, hoje é a primeira página de todos os jornais onde caem 16%, nós já tínhamos sentido essa queda em outubro, Então o Estado vive das contribuições, do recolhimento de impostos, e se a gente cai a arrecadação, vai cair a contribuição para a saúde, então essa discussão é que a gente tem que fazer, o Estado não vai fugir da sua responsabilidade, eu vou cortar mais, já ontem entrei pela noite adentro, vou entrar janeiro mais enxuto ainda, nós voltamos ao custeio de 2012, não é trivial, mas isso não foi suficiente, nós vamos cortar mais ainda, onde precisar cortar, para nos dedicarmos principalmente à saúde, as políticas básicas do Estado, a saúde, a educação, a segurança pública, e a assistência social na sua ponta, né, aonde tiver de cortar, eu vou cortar, agora, quero também ter o compartilhamento de todos os prefeitos, né, do governo federal, na definição, né, do que o Estado tem que fazer, o que for de responsabilidade do Estado, nós vamos fazer, e se Deus quiser, pagar em dia. Porra, calma, peraí, 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 um de cada vez, eu estou aqui com calma e tranquilidade. O país está vivendo um momento bem complicado, mas nós até fizemos um levantamento de outros Estados, inclusive no Rio Grande do Sul, precisou atrasar o pagamento da dívida da União, nenhum outro Estado do país está vivendo essa crise que o Rio de Janeiro está vivendo. Queria que o senhor explicasse o motivo, por que o Rio de Janeiro está nessa situação caótica, e como o senhor vai fazer, para depositar ainda hoje aquela decisão da Justiça, que o senhor tem que pagar o restante dos 12% do orçamento destinado à saúde. O Estado do Rio, assim como o Rio Grande do Sul e outros Estados do país, o Estado do Rio vive a maior crise entre os 27 Estados da nação. Nós temos o maior déficit no país. Nosso déficit é muito maior do que o Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui fugindo da responsabilidade do Estado, mas o Estado tem uma economia dependente do petróleo, e vocês estão acompanhando o que ocorreu com a Petrobras e o que ocorreu com o preço do barril do petróleo. Não foge ao meu controle. Então nós estamos nos adequando à receita que o Estado vai ter. E para 16, se a vizinha pior ainda, porque o preço do barril do petróleo está a 32. Esse orçamento de 2015 é com o preço do barril do petróleo a 115 dólares. São cerca de 270 reais. Eu recebi repasses a 120 reais de petróleo. Então esse é o motivo da crise do Estado. Agora, é um Estado, se você for comparar com o Rio Grande do Sul, eu posso comparar com outros Estados, o servidor do Rio Grande do Sul vai receber o 13º no segundo semestre de 16. Segundo semestre de 16, o 13º do ano de 15. Então nós fizemos um esforço, e eu nunca escondi isso, de pagar o servidor ativo e inativo com muita dificuldade, pagamos 60% do 13º salário com essa queda de arrecadação, e criamos aí o crédito, o consignado, que quem quiser pegar pode antecipar o seu salário. Então esse é o motivo, e a gente está arcando com os juros. O Estado vai arcar com os juros. Então tem muita tranquilidade para a gente atravessar, essa é a queda da nossa arrecadação, é muito forte. Eu não escondi em nenhum momento, e estou mostrando mês a mês a população do nosso Estado. Agora, o Estado vive de arrecadação. Eu tenho uma inadimplência hoje das empresas de mais de 7 bilhões de reais. Então esse é o motivo da nossa queda de arrecadação. E outros Estados, você pode ter certeza, que a partir de janeiro agora a dificuldade vai ser maior. Nós nos adequamos e vamos nos adequar mais ainda para fazer essa travessia. Espera aí, espera aí, gente. Calma. Calma, o quê? Por que pedir essa ajuda só agora? Não, não. A ajuda está vindo direto do Ministério. O Governo Federal também vive de arrecadação. E a situação do Governo Federal também é difícil. A situação de todas as prefeituras é muito difícil. Então a ajuda agora é porque a gente chegou num ponto que as receitas caíram muito. Por isso a ajuda de todos. Isso me facilita a situação de emergência, a receber medicamentos, dar uma velocidade maior. Por isso. É um reforço. É um reforço que a gente está precisando. Eliminar foi dado, eu estou recorrendo. Eu também recebi um eliminar do TJ para pagar dentro do dia 30. Recebi um eliminar antes do Ministério Público para pagar dentro do dia 30. Então, eliminar, eu recorro. Mas nós vamos cumprir o índice constitucional. Nós estamos cumprindo. As pessoas podem ficar tranquilo. Eu tenho a obrigação de cumprir os índices constitucionais e vou cumpri-los todos. Governador, vou tentar com as UPA. Ontem o senhor disse que a prioridade agora seria reabrida do início dos hospitais. Quando que as UPAs vão estar funcionando 100%? E outra coisa. O senhor disse ontem que essa verba arrecadada, de uns 300 milhões, estaria até o dia 10, 15 de janeiro. O que fazer depois? Já que, visto o depoimento do UPA Procrame, a rede demora para se reestruturar. Ou seja, dia 10 vai haver um outro caos. O que vai acontecer? Não, não, não. Não, calma, calma. Gente, calma, calma. Peraí. Tem mais repasses do governo federal. A presidenta Dilma ontem acenou com mais cerca de 90 milhões até o dia 10 de janeiro. Nós, eu tenho entradas de recurso ainda, ainda tem segunda, terça e quarta-feira para nós, com as injunções, com o trabalho que eu estou fazendo permanentemente junto às empresas para recolher os seus impostos atrasados, consegui ontem e o presidente do Tribunal de Justiça botou um plantão de 24 horas de empresas que estão sendo cobradas pela dívida ativa de serem notificadas e eu tenho certeza que vai entrar mais recursos. Então, vamos cada dia com a sua agonia. Nós estamos, eu estou atento, estamos trabalhando, está aqui o gabinete de crise. Todo dia, 11 horas da manhã, o doutor Luiz Antônio, aqui, o futuro secretário de saúde e que vai coordenar o gabinete de crise, vai informar um panorama de todas as unidades, aonde está, nós estamos vendo reforços, vou pedir ajuda aos bombeiros, vou pedir ajuda com todo mundo para a gente fazer essa travessia. Eu tenho um prazo, deixa eu resolver as emergências hoje, eu vou resolvendo as UPAs. As UPAs têm clínicas da família da Prefeitura da cidade hoje, Prefeitura da cidade hoje, que tinha uma cobertura vergonhosa quando o prefeito Eduardo Paes entrou com menos de 3%, hoje tem mais de 50% de cobertura de médico de família. O meu, a minha angústia, a angústia de todos nós aqui é colocarmos as emergências dos hospitais funcionando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto